Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço o seu perfume, foi eu quem te dei E nem precisa mais explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso valor, garoto, aquele abraço Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo Júlia Marques, salve pra vocês! Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Vem com Júlia Marques Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu quem te beijei Quem se apaixona com Júlia Marques Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço o seu perfume, foi eu quem te dei E nem precisa mais explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale aqui, aqui na cama Isso ajuda a Marques ao vivo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Que a gente é amante Ou amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Vem com Júlia Marques Vem com Júlia Marques É Leite Estúdio gravando tudo ao vivo Vamos ao empresário Fred Lopes Tudo junto? Isso é Júlia Marques ao vivo Vem com Júlia Marques Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado com o ar de mim Vem com Júlia Marques Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado com o ar de mim Vem com Júlia Marques Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado com o ar de mim Se for mais sucesso, Júlia Marques ao vivo Puxa, Júlia Marques Te amei sem medo de ser feliz Porque é você, Belize, que eu sempre quis Mas hoje me olha Finge não me vê Tô sofrendo muito Longe de você Você me prendeu Com seu jeito de me amar Tô te esperando aqui No mesmo lugar O mesmo lugar Onde o seu olhar Se cruzou com o meu Nos amamos muito Nosso amor nasceu Joga, se joga, se joga, se joga, se joga, joga no meu colo Se joga, se joga, joga no meu colo Vem me amar Joga, se joga, se joga, se joga, se joga, joga no meu colo Vem me amar Te amei sem medo de ser feliz Porque é você, Belize, que eu sempre quis Mas hoje me olha Mas hoje me olha Finge não me vê Tô sofrendo muito Longe de você Você me prendeu Com seu jeito de me amar Tô te esperando aqui No mesmo lugar Onde o seu olhar Se cruzou com o meu Nos amamos muito Nosso amor nasceu Joga, se joga, se joga, se joga, joga no meu colo Se joga, se joga, joga no meu colo Vem me amar Joga, se joga, se joga, joga no meu colo Se joga, se joga, joga, delícia Vem me amar Joga, se joga, se joga, joga no meu colo Se joga, se joga, joga no meu colo Vem jogar no colo de William Marques Joga, se joga, se joga, joga no meu colo Se joga, se joga, joga no meu colo Vem me amar Aô, paixão, essa é sucesso, hein? Não sei, claro, o Dinamarque Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto ou tanto um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Só vocês Foi Pra mim foi, amor E aí? Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Eu me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Se você pudesse um dia ser eu Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi, amor Foi, amor Pra mim foi, amor O que meu coração sentiu Quando te vi E eu te amei Eu me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Você me faz Eu me entreguei demais Eu te amei 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 Filho abraço garoto Segura moleza Mais uma vez Mais uma vez O vizinho O vizinho tá zangado Com o sonho Já pediu pra baixar Mas ele não entende Que é só desse jeito Pra me segurar Essa saudade dela Tô ligando pra ela Tô ligando pra ela Mas não me atende É hoje que eu morro O álcool subiu E tá tudo girando E eu caio de novo Já passo na conta Olha eu Acordado no pronto Socorro Tô ligado pra ela Diz que eu tô no hospital E que eu bebi demais E tô passando mal Que meu estado é grave Não esquece de dizer Que eu preciso dela E que eu posso até morrer Doutor fala pra ela Que eu já sofri demais Que o meu coração Já não aguenta mais E peça aí pra ela Que entenda por favor Não vivo sem ela Fala pra ela doutor Isso é Juliana Marques Salve e vou Vem se apaixonar com Juliana Marques E na guitarra Gilson Marques Mais uma vez Eu virei a semana Bebendo e batei o carro Na verdade zandou Tô no tédio Perdi meu trabalho Tô por causa dela Mais uma vez Ele se entazangado Com o carro E pediu pra baixar Mas ele não entende Que é só desse jeito Pra me segurar Essa saudade dela Tô ligando pra ela Mas não me atende É hoje que eu morro O álcool subiu E tá tudo girando E eu caio de novo Já passou da conta Olha eu acordado No pronto socorro Doutor liga pra ela Diz que eu tô no hospital E que eu bebi demais E tô passando mal Que o meu estado é grave Não esquece de dizer Que eu preciso dela E que eu posso até morrer Doutor fala pra ela Que eu já sofri demais E o meu coração Já não aguenta mais E peça aí pra ela Que entrena por favor Que eu não vivo sem ela E fala pra ela Doutor Doutor liga pra ela Diz que eu tô no hospital E que eu bebi demais E tô passando mal Que o meu estado é grave E não esquece de dizer Que eu preciso dela E que eu posso até morrer Doutor fala pra ela Que eu já sofri demais Que o meu coração Já não aguenta mais E peça aí pra ela Que entrena por favor Não vivo sem ela Fala pra ela Doutor Júlia Marques ao vivo Essa vai pros apaixonados Flores e vinhos pra quem? Hoje acordei expirado Tão apaixonado Querendo te ver Caminhando na rua Encontrei Uma floricultura Um lindo buquê As flores mais lindas do mundo Comprei pra você E fiz um bilhetinho A pega entrei E peguei Pra nós dois o melhor E mais nobre dos vinhos Arrumei a casa Preparei a cama Então resolvi te ligar Seis meses no nosso namoro Essa era a surpresa Pra comemorar Duas taças na mesa E as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te ligando A noite inteira Me atendeu E nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você Eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar O que vou comemorar Duas taças na mesa E as flores no vaso Luchando Só me fazem chorar Arrumei a casa Preparei a cama Então resolvi te ligar Seis meses no nosso namoro Essa era a surpresa Pra comemorar Duas taças na mesa E as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te ligando Fiquei te ligando A noite inteira Me atendeu E nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você Eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar O que vou comemorar Suas taças na mesa E as flores no vaso Luchando Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Flores e vinhos pra quê? Sozinho aqui sem você Eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças na mesa E as flores no vaso Luchando Só me fazem chorar Eu pensei Que um monte de rapariga Que custava caro Mulher me largou Levou a casa e o carro A fazenda de gato E o supermercado Me dei mal Viei na mulher E não na rapariga Sem saber que casa Que estava bandida Quem me ama Mora lá no cabaré Pois é Pois é Mas veja só Rapariga só te pede O necessário Tua mulher só usa Vestido e perfume caro No final do mês Ficar com o seu salário E agora Que você já sabe Qual a diferença Entre sua mulher E tua rapariga Tua mulher te engana Rapariga É quem te ama Eu pensei Que um monte de rapariga É quem custava caro Mulher me largou Levou a casa e o carro A fazenda de gato E o supermercado Eu pensei Eu pensei Que um monte de rapariga Que custava caro A mulher me largou Levou a casa e o carro A fazenda de gato E o supermercado Me dei mão Viei na mulher e não na rapariga Sem saber que casa estava bandida Quem me ama mora lá no cabaré Pois é Pois é Pois é Mas veja só Rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa Vestido e perfume caro E pro final do mês Ficar com o seu salário E agora Que você já sabe Qual a diferença Entre sua mulher E tua rapariga Tua mulher te engana Rapariga É quem te ama Eu pensei Que um monte de rapariga Que custava caro Mulher me largou Levou a casa e o carro A fazenda de gato E o supermercado Eu pensei Que um monte de rapariga Que custava caro A mulher me largou Levou a casa e o carro A fazenda de gato E o supermercado Agora eu sei O monte de rapariga Custa mais barato A fazenda de gato